Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dEle nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 117. Como pode o Espírito Santo agir em Maria, com ela e através dela? Maria estava totalmente solícita e aberta a Deus. Dessa forma, pode, mediante a ação do Espírito Santo, tornar-se a Mãe de Deus. E enquanto Mãe de Deus, também Mãe dos cristãos e até Mãe de toda a humanidade. Maria possibilitou ao Espírito Santo a maravilha das maravilhas, a encarnação de Deus. Ela deu o seu sim a Deus. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Fortalecida pelo Espírito Santo, andou com Jesus por montes e vales, até a cruz, junto à qual Jesus nola deu por mãe. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós. É no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Nas águas dos rios, não te afogarás. Sempre vou te amar, sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Quando caminhares no deserto, não sentirás. Fome frio ou calor. Saiba sempre vou estar por perto. Sou teu Deus, Senhor e pastor. Sempre vou te amar. 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 Sempre te conheci Sempre te amei Desde o ventre materno Te consagrei Te dei todo carinho Todo amor Sou teu Deus Senhor e pastor Sempre vou te amar 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 Obrigado.